Pessoal, vamos falar sobre as mensagens distópicas, completamente distópicas, que o Facebook tá mandando pra alguns usuários, perguntando se eles conhecem alguém extremista, a visão que eles foram expostos a conteúdo extremista, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida pelo celular pra Pokémon GO e chapéu de alumínio 1984. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like aí e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Facebook, vocês sabem, foi acusado de estar incitando extremismo, não sei o que lá, foi considerado um dos culpados pelas invasões do Capitólio no dia 6 de janeiro e coisa e tal. E daí, na verdade essa história já tá vindo há muito tempo, né? A esquerda tá perdendo o poder devido às redes sociais e ela encara isso como se fosse um grande grupo do outro lado organizando pra tomar o poder da esquerda, pra tirar a esquerda do poder, pra tirar o socialismo do foco da sociedade, né? E essa briga já vem há bastante tempo, já vem muito antes do dia 6 de janeiro e coisa e tal. E eu expliquei pra vocês, isso é uma coisa totalmente inglória. No entanto, essa notícia mostra o desespero desse pessoal porque eles não conseguem mudar a coisa, né? Já tentaram censura, já tentaram um monte de coisa e não conseguem mudar isso. Então, qual que foi a tentativa mais recente? Foi justamente de fazer isso daqui, ó. Eles botam uns avisos aqui, ó. Primeiro aviso, você está preocupado que alguém que você conhece está se tornando um extremista? Ou seja, eles pedem que você denuncie alguém que está se tornando extremista. Se tem algum colega seu que está se tornando extremista. Repara que se tornar um extremista não é pra esquerda. Pra esquerda não é extremismo na visão desse pessoal. É só pra direita. Se for pra direita, aí sim eles vão levar a sério a sua denúncia e coisa e tal. Repara o absurdo que é isso, né? E aqui ele fala, clicando aqui em Get Support, leva pra uma página, segundo eles, em que ele bota depoimentos de pessoas que se tornaram extremistas e voltaram a ser pessoas ou mais. Sempre extremismo é de direita. Nunca é de esquerda. BLM, queimar loja, quebrar coisa, não. Isso não é extremismo. Isso aí não. Invadiu o Capitólio pra tirar foto? Ah, isso é extremismo. Isso aí é um absurdo completo. É uma coisa extremamente violenta e absurda, né? Outra mensagem que dá também é, fulano, você pode ter sido exposto a conteúdo extremista recentemente. Grupos violentos tentam manipular a sua raiva e seu ressentimento, mas você pode tomar ação agora pra proteger você e a outros. Obtenha suporte. E aí, se você clicar em Get Support, também vai pra essa página que tem lá, conta a história de pessoas que deixaram de ser, como fazer, como conhecer fake news, e não sei o que lá. Enfim, olha a loucura desse pessoal. O ponto que eles chegaram de desespero, né? A ideia central é aquela que eu já falei pra vocês. A esquerda dominava o pensamento mundial já fazia bastante tempo. Como que eles faziam isso? Eles faziam isso através da televisão, da mídia centralizada. Você tinha, até 2010, mais ou menos, as pessoas viam notícias, tipicamente, nos jornais, televisão, rádio, esse tipo de coisa, que são, embora sejam muitos tipos diferentes, você sempre teve jornais diferentes, lá nos Estados Unidos, sempre teve jornal mais à direita, jornal mais à esquerda, e coisa e tal, mas ainda assim, é um grupo relativamente pequeno, um conjunto finito, pequeno de pessoas falando sobre isso. Então, o governo conseguia manipular de forma muito simples esse tipo de coisa. Acabava levando sempre a opinião pública em direção à mais esquerda. Você fala, poxa, mas que lógica tem isso? Por que o governo ia querer mais socialismo? Eu já expliquei essa lógica. Socialismo significa governo maior. Para o governo, ter um governo maior é melhor, entendeu? Cada pessoa dentro do governo ganha se o governo aumenta de tamanho. Então, o governo sempre tende a ir para o socialismo. Sempre tende a ir para essa ideia de que, não, o governo tem que proteger as pessoas delas mesmas e não sei o que lá. Tem que cuidar das pessoas mesmo contra a vontade delas. Por quê? Porque isso, lógico, dá mais poder para o governo. Então, se você olhar a história do Estado Democrático de Direito, você vai ver que sempre ele tendeu à esquerda. Justamente porque ele capturava os meios de comunicação e, com isso, tendia a aumentar o tamanho do Estado usando esse discurso. O que aconteceu a partir de 2010? Você teve o fenômeno das redes sociais. A internet já existia, até as redes sociais já existiam. Mas o que aconteceu ali foi que se atingiu um nível crítico em que as pessoas começaram a pegar notícias na internet. Começou a ficar melhor você se informar pela internet do que pela televisão, pelo rádio. Aqui no Brasil, a confiança das pessoas em veículos tradicionais de mídia é 20%. Ou seja, o pessoal confia mais na internet do que nas mídias tradicionais, no que estão muito certos. A mídia tradicional virou realmente um mero reduto da esquerda que não fala nada com nada, não tem lógica nenhuma no que fala. Enfim, o que aconteceu então? A esquerda perdeu o controle disso daí. Agora, repara, para os outros grupos políticos, para a direita, para o libertarianismo, para o conservadorismo, para todas essas outras visões políticas, foi uma coisa libertadora. A gente pode, eu conheci o libertarianismo depois disso, a gente pode realmente encontrar o nosso ponto político, encontrar grupo de pessoas que pensam como a gente. O que acontecia antes de 2010 é aquele negócio, você, eu já era uma pessoa que me considerava minarquista, que achava o governo algo ruim, mas ainda não, achava que a minha posição de achar o governo ruim era uma coisa absolutamente única minha, que mais ninguém pensava assim, ou pouquíssimas pessoas pensavam da mesma forma que eu. Por que isso? Porque na época a única forma de notícia que eu tinha era pela televisão, pelos rádios, pelos jornais, e era tudo esquerda, 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 socialismo, socialismo, socialismo. Governo tem que fazer mais, governo tem que aumentar salário mínimo, governo tem que fazer isso. Então, ou seja, eu tinha aquela visão, eu achava que o governo era algo ruim, mas achava que eu estava sozinho no mundo, que mais ninguém acreditava nisso. O que aconteceu a partir de 2010, justamente em algum ponto, isso aí varia de pessoa para pessoa, em algum ponto, a partir de 2010 e 2020, as pessoas começaram a perceber que não, que na rede social se encontra um monte de gente que pensa da mesma maneira que você. E, de fato, essa visão de que o governo é uma coisa importante, e o governo tem que cuidar da vida das pessoas, e o governo tem que proteger as pessoas delas mesmas, é, na verdade, uma visão de uma pequena parcela, de uma pequena bolha, só que é a bolha esquerdista, é a bolha que o governo sempre gostou de alimentar, né? Tanto que você repara que as companhias, elas têm aumentado isso aqui justamente devido à pressão de deputados, de legisladores. A maior rede social já tem algum tempo está sob pressão de legisladores e grupos de direitos civis para combater extremismo nas suas plataformas, ou seja, é justamente a esquerda no governo, nesses grupos de ativismo político de direitos humanos, deixa eu explicar isso certo, tá? Eu sou plenamente favorável a direitos humanos, eu acho uma coisa essencial isso daí, direitos humanos, eu fiz até um vídeo no Visão Libertária recentemente falando sobre direitos humanos, em última análise são direitos naturais, né? Agora, esses grupos de direitos humanos que tem por aí tipicamente são de esquerda. Enfim, então, ou seja, é esse, pessoal, para todas as vertentes políticas, foi uma coisa liberadora esse negócio das redes sociais. Você tem, se encontra pessoas que pensam como você, você se livra daquela visão de que a esquerda é a correta, eles que têm a ideia certa e que tem que todo mundo seguir esse caminho. Mas, para a esquerda, isso foi traumático. A esquerda, ela saiu de uma posição em que ela julgava ser o padrão moral da sociedade e passou a ser só mais uma bolha no meio de tantas outras. Para eles, isso é muito ruim. Para o governo, isso é muito ruim, porque o governo agora perde esse incentivo da população estar sempre querendo mais governo. Já tem agora, não é toda a população, ainda tem muita população que ainda quer mais governo, é lógico, a gente ainda está nesse processo, mas agora já tem uma porção bastante grande da população que vê o governo como algo ruim. Não quer mais governo, o governo tem que diminuir, não aumentar. Então, nesse sentido, realmente isso é uma coisa complicada para o governo. O governo está aplicando isso nessas, está querendo acabar com essas redes sociais. E eu já expliquei o problema disso. é impossível acabar com as redes sociais. É impossível o que o governo está querendo fazer. Esse tipo de coisa só mostra o desespero deles de não conseguir fazer nada de efeito. Tudo que eles fizeram, censura, não sei o que lá. Se eles censuram completamente, o pessoal vai para outra plataforma. É o que está acontecendo. Um monte de gente indo para outras plataformas. A propósito, só aproveitar aqui para dar um aviso, a Get não é do Trump. Estão falando por aí que tem uma rede social chamada G-E-T-T-R, Getr, que seria do Trump. Não, não é do Trump. Ele já pronunciou, falou que não é dele essa rede. Então, ou seja, o cara que fez a Get está querendo usar isso para atrair gente para lá. Mas, enfim, só um aviso disso. Se o Facebook censura todo mundo, como tem feito, o que está acontecendo? As pessoas estão indo para outras plataformas e discutem da mesma forma lá. É impossível conseguir pelo Facebook apenas isso. Então, ou seja, eles estão tentando outras formas de manipulação. Eu já falei em alguns vídeos lá do Visão Libertária que tem outras maneiras que eles tentam manipular e coisa e tal para tentar fazer você mudar de pensamento. E agora estão tentando isso daqui para você denunciar amigo seu, denunciar algum conhecido seu que está se tornando um extremista. É, meu amigo? Foi até legal o Twitter do Larkin Rose ontem. Eu sou esse extremista. o que eles estão falando lá no Facebook. Eu acho que eu sou também, cara. Eu sou esse extremista, hein? Tu está me vendo? Clica lá no get-support lá do pessoal. O problema é que isso é uma palhaçada. Isso não serve para nada. Isso não tem lógica nenhuma. E como eu falei, aliás, vai sair hoje um vídeo no Visão Libertária mais tarde sobre a previsão de que as redes sociais vão acabar com a civilização moderna. É, de novo, um estudo feito por esquerdista com esse pensamento. Eles estão dizendo que, olha só, vai acabar o governo, então vai acabar para a civilização como se a civilização existisse por causa do governo e não ao contrário. A civilização nossa existe apesar do governo. Ela luta contra o governo. A força civilizatória é uma força contrária ao governo. Mas, enfim, é o entendimento deles. Lógico, eles são de esquerda, querem isso, mas isso vai ter um vídeo no Visão Libertária sobre isso mais tarde. E o ponto é o mesmo aqui. Eles estão tentando de todas as formas fechar essa porta que foi aberta, só que não tem como. Uma vez que você abriu essa porta, não tem como fechar ela. A tendência é cada vez mais a população se separar em bolhas. Isso é verdade, isso é um fato. Então, esse negócio aqui do Facebook é uma palhaçada, realmente uma coisa absurda. Não está rolando no mundo todo, está só lá nos Estados Unidos, em alguns pontos dos Estados Unidos, inclusive, não é em todos os Estados Unidos, mas, enfim, só mostro o desespero deles. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e não se esqueça. Então, Vamos lá.